Oi rapaziada, muito boa noite pra geral mano Tô passando aqui pra compartilhar com vocês Que hoje é um dos dias mais importantes Da minha vida E eu finalmente vou resolver Um assunto Que eu levei a vida toda, tá ligado E é isso Cês vão entender Rapaziada Eu esperei muitos anos pra encontrar esse cara aqui Sabe quem é esse cara aqui mano Quem que é esse cara Fala pro Brasil, quem que é esse cara Esse é o pai do Alisson Rapaziada Depois de muitos anos mano Finalmente encontrei Meu pai Rapaziada não sei o que falar ainda Mas isso aqui tá sendo libertador pra mim Pra caralho Deixa eu te contar um bagulho pai A música que eu fiz, tá ligado Eu vou deixar isso registrado A música que eu fiz mano Eu recebo mensagens diárias de pessoas Que dizem que aprenderam a perdoar Que se libertaram disso com essa música Tá ligado Então tipo assim mano Independente das coisas Eu acho que tem um propósito Tá ligado E no fim das contas O propósito foi bom Porque a gente tá aqui vivendo Tá ligado E é isso mano Já era Rapaziada E fora isso Isso também ó Vem cá Essa daqui é minha irmã Abaixa aqui Abaixa aqui ó Essa aqui é minha irmã Família Falou Que falava pra todo mundo na escola Que era minha irmã E ninguém acreditava Agora todo mundo vai ver isso aqui Vai acreditar Fala aí ó Meu irmão Meu irmão é o Krauk Meu irmão é o Krauk Pô Lançou um Dá um beijo aqui Dá um beijo aqui ó Aí na moral rapaziada Hoje é um dia libertador Você tá feliz Dudinho? Uhum Fala aí pra rapaziada Fazia mó tempão que você queria me ver Mas nunca tinha se visto Muito tempo Eu sonhava de te ver Oh meu Deus Você sonhava de me ver Dudinho? É? Tá feliz Dudinho? Uhum Aí rapaziada Tem coisa que não tem preço Rapaziada Aí ó Como se não bate Outra ali Vai e coloca uma música de fundo aí Olha a música que ela pôs de fundo ainda Rapaziada Finalmente mano Depois de muitos anos Depois de Tá ligado? Finalmente mano Encontrei meu pai Trocar uma ideia mano Falei no olho dele Que eu perdoei ele de verdade Tá ligado? Passei meu contato Pra gente voltar Trocar ideia E mano Pô Trombei hoje A minha irmã Tá ligado? Que Tá ligado? Que porra mano Falou que o sonho dela Era me ver mano E Rapaziada mano Eu Eu tô fazendo esse vídeo aqui mano É a primeira Tá ligado? Eu tô fazendo esse vídeo aqui Porque mano Eu quero mostrar pra vocês E contar pra vocês mano O quanto é libertador Perdoar mano Eu tô chorando de felicidade mano Eu tirei um peso Das minhas costas Que eu achei que eu nunca ia tirar Tá ligado? E eu finalmente tirei mano Eu tô Tá ligado? Eu finalmente tirei esse peso Das minhas costas mano Foi difícil pra caralho Vários bagulhos Tá ligado? Vários bagulhos Foi difícil Mas eu finalmente tirei mano Eu tô feliz pra caralho Eu quero Eu quero mano Tá ligado? Deixar aqui registrado mano Que o perdão liberta mano Liberta mano E liberta demais mano E eu senti mano Agora eu sinto mano Que eu tô Tá ligado? Que eu Sei lá velho Eu não sei explicar mano Mas eu tô me sentindo mano Do jeito que eu nunca me senti mano Eu liberto Tá ligado? E porra Mano Chegar lá Com isso Trocar ideia com o meu pai mano E ver a minha irmã lá Chorar Falar que Que o sonho dela era me viver Ela falou mano Que fala pra todo mundo Que a minha irmã E ninguém acredita Tá ligado? Fala que Ah eu sou irmão do Krauk Pai ninguém acredita Eu falei mano Você é louco? Agora todo mundo vai acreditar mano E é isso rapaziada Tá ligado? Eu não sou de ficar fazendo vídeo Chorando esses bagulhos Vocês tá ligado? Mas mano É sincero mano E quando é sincero mano Eu foda-se Eu quero compartilhar com vocês isso Tá ligado? E é isso mano E é isso mano Porra Bagulho a gente canta o que vive Mano Não perdoe só na música Não perdoe de verdade Mano Eu tô liberto Porra Eu tô liberto Tá ligado? Porra Caralho